Música Fala meu povo, vou mexer aqui no sininho Tudo bom com vocês? Hoje é dia 17 de dezembro E finalmente vamos fazer nossa árvore de natal A árvore de natal esse ano foi uma grande pauta pra gente Porque a gente tinha um super projeto de natal Que a gente queria ter feito imediatamente depois que terminou o vlog win Mas veio a CCXP e a nossa vida aconteceu Veio o advento CCXP O advento CCXP pegou o nosso cronograma e falou Quem se importa? Não é mesmo? É mesmo Como tudo na nossa vida, a gente tá acostumado e eu espero que vocês também E eu tinha guardado alguns vídeos de natal Eu tenho algumas pastas salvas Tanto no Pinterest quanto no Instagram Arquivinhos salvos, sabe? Que eu vou colocando inspirações De coisas que eu quero fazer ao longo do ano de conteúdo E eu tinha separado uma árvore Que era uma opção Mas que eu e o Panda a gente não tinha conversado ainda Sobre como seria o tema Da nossa árvore de natal desse ano Ó o vento ajudando a ficar bonito aqui no fundo A gente queria ter comprado uma árvore de natal Mas aí ficou muito caro Muito em cima, né? Você tem que comprar árvore de natal em julho Fica a minha dica Se tu deixa pra outubro, novembro, jantar Tem, no Mercado Livre tem a venda o ano inteiro, gente Fica a dica pra vocês Não sei se em outras lojas tem Mas aí acabou ficando muito caro E aí eu queria fazer uma coisa mais rústica O Panda também O Panda tava com uma ideia de fazer uma árvore de natal de madeira mesmo, né? A estrutura de uma árvore de natal toda de madeira Mas acabou que isso leva tempo E aí a gente chegou num acordo De usar uma dessas minhas inspirações Que eu tinha separado lá no Instagram Depois eu posto aqui quando a nossa estiver pronta Aí eu coloco a inspiração Não vou botar antes, não Pra não projetarem vocês expectativas Que nem a gente sabe como vai ficar a nossa Panda vai começar a fazer agora A gente então vai ter um tema Que tem muito a ver com o lugar que a gente mora Tem muito a ver com a energia da nossa casa Eu acho que vai ficar muito bonito E sendo antes do natal Ainda tá em tempo do natal Não é assim que funciona? Então vou mostrar pra vocês aqui O recurso básico Para a montagem da nossa árvore De 2023 Temos aqui o curso básico No cantinho da marcenaria de Pandamentes Sim Ó Temos aqui matos E o sininho dos ventos bem ali Ai gente, olha 2024 Deixa eu só já dar um spoiler pra vocês Tudo isso aqui vai ser diferente A nossa varanda é a mesma Desde que a gente se mudou pra cá em 2012 E a gente ano que vem vai fazer um projeto varanda Que eu tenho certeza que seja uma mal Tudo isso daqui a gente trouxe do Peru em 2012 Então vai ter muita coisa Tem o preto velho aqui Que é da minha família Muito antigo daqui da casa Então tem muita coisa aqui Que vai mudar E vai ser incrível mostrar pra vocês Mas estou aqui com o Pandamentes suado De um Rio de Janeiro de 40 graus Para mostrar a mesa dele Do nosso marceneiro barra carpinteiro E ele vai fazer a nossa árvore de Natal Com esses galhos Que também é uma homenagem Às árvores que caíram esse ano Isso aqui é uma árvore de goiabeira Isso São galhos de uma árvore de goiabeira Que infelizmente deu cupim E ela caiu há poucos dias atrás Sim E aí uma homenagem A Reutilização da natureza Nada morre Tudo renasce Vou fazer uma árvore de uma árvore Isso Então a nossa árvore de Natal vai ser de goiabeira Sim Olha que linda imagem aqui É isso aqui que a gente vai usar então Boa sorte Marceneiro barra carpinteiro Muito obrigado Muito preguido Vamos lá então E essa é a base 90 centímetros Centímetros Então é isso A base da nossa árvore vai ter 90 centímetros E o panda vai usar Esse galho aqui A tico-tico para cortar esses galhos E a tico-tico Da forma dos galhos Então bora que agora vai sair barulho Inclusive panda é o vizinho da Maquita É o vizinho que incomoda muita gente Está tudo bem É Natal Luke é um cachorro contemplativo Ele não quer trabalhar Não Ele já se aposentou É Luke Você está idoso né meu anjo Luke está idoso Ele só quer ficar aqui ó Contemplação Gente aquela árvore lá em cima balançando Tem um ventinho delicado Tão vibes né Ó passou um passarinho Foi Foi lá no alto daquela árvore lá ó Que o gatinho ficou bem ali Ó Olha essa energia Muito deu aí não é? Aí vem o vizinho da Maquita Estragar a vida das pessoas A paz e a tranquilidade natalina O que você precisa Panda Mendes Para fazer essa base de árvore? Eu preciso de uma madeira de 90 centímetros Precisa de uma madeira de 90 centímetros E que ele acabou de medir E aí eu vou diminuindo 5 centímetros de cada lado Tá Vai ser 90, 80 E aí isso daqui só corta Isso daqui só corta Então vamos cortar Vamos cortar Mas Cris Panda Como que isso vai virar uma árvore de natal? Isso aqui vira uma parada maneira já Olha já temos aqui um outro item Muito necessário para o topo da árvore de natal É o que que tem no topo? É É Ó Nem dá pra ver direito A natureza provém Quando a gente cuida dela Ela cuida da gente Então vamos Você vai cortar? Ó o supervisor Eu guardo o senhor Pode deixar que eu guardo Me dá O Beto se daria muito bem com o Malcolm Não se daria? Eu daria Quero ir os dois supervisionando Ó o Beto Deixa que eu lambou a madeira que caiu Não, não lamba Calma veterinários Beto, para Amor de Deus Para de fazer errado para as visitas Amor de Deus Vamos parecer que a gente dá madeira para comer A gente não dá Agora eu vou dar umas limpadinhas Só para ficar Para ficar retinho E tirar esses nódulos aqui Nódulos, tá bom São miomas Miomas da madeira Pode deixar que eu pego assim, né? Cai fora Aqui Olha isso aqui Nevou, hein? Nevou Ah, é Natal É Natal, né Leia? Gente, a Leia é muito fofoqueira Mas não pode ouvir um bicho ali fora Que ela Opa Deixa que eu tomo conta Faz nada Só fica aqui olhando Velha fofoqueira, sabe? Toda cagadinha Toda cagadinha Nevou no Beto também Nevou em você, princesa? Ai, Beto Vamos lá para dentro Vamos para vocês não ficarem se sujando de pome de madeira Foi ser o último Foi ser o último? Yay Esse é o piquitinho? Esse aqui, ó São esses aqui, ó Uuuu Bom, vamos lá Agora a gente vai fazer o quê? Então, agora eu ainda tenho mais alguns para cortar Que é a surpresa da ponta da árvore Tá bom Não é surpresa para ninguém Todo mundo sabe que é uma ponta Você mostrou o projeto? Não, ainda não Então, eu mostro o projeto lá para o pessoal Enquanto eu corto a estrela Tá bom Trouxe aqui para mostrar para vocês o projeto do Panda Essa é a árvore de Natal de 2023 A gente vai ter uma árvore de Natal reciclada, né? Da nossa árvore que quebrou, então Como vocês viram Mas ela é inspirada num projeto que eu vi no Instagram Muito legal também Que é uma Witch Tree Que é uma árvore de bruxa, né? Geralmente quando você remete à natureza Galhos, árvores secas Fala muito sobre essa conexão Desse universo feminino e da bruxa e tal Então a gente achou bem legal Acho que tem tudo a ver com a nossa casa E com o nosso estilinho de reaproveitar as coisas da natureza também E fora que a gente é no Brasil, né? Poucos lugares no Brasil tem pinheiros Poucos lugares no Brasil tem pinheiros Sim Não são tantos lugares assim A gente acha justo talvez comemorar essa virada Se for para comemorar com uma árvore Que seja feita de árvores local, né? Local, então de goiabeira nossa Então ele fez aqui esse projeto São os galhos ali que ele cortou E aí tem uma estrelinha ali em cima Que é o que ele está cortando agora para finalizar Acho que vai ficar bem legal Mas eu só vou mostrar o vídeo da nossa inspiração No final desse vídeo Para vocês não compararem projetos, né? Afinal de contas a madeira é diferente Calma aí A energia do lugar é diferente As plantas são diferentes Então a gente tem que se inspirar, claro Nessa energia natalina E desse fim de ano do Hemisfério Norte Quando a gente curte, né? Mas o Hemisfério Norte não é apenas os Estados Unidos Ou Londres, como muita gente acha, né? Muita gente planeja seus destinos de viagem Nesse fim de ano para esses lugares Mas, por exemplo, se você for para a Islândia No fim do ano Além de ter uma neve muito mais pesada Do que nesses outros lugares que eu falei Você vai ter também uma conexão com a natureza bem diferente São vilarejos Então você não tem essa parte comercial do Natal, né? Você tem outros rituais Tem outros motivos Para eles comemorarem essa época de final de ano Tem outras crenças Então eu acho que a gente tem que sim conhecer Essas crenças incríveis que existem no mundo inteiro O planeta Terra é muito plural Mas sempre adaptar essa energia do Natal A realidade que a gente vive Os bichinhos aqui morrendo de calor Buscando um ventinho Olhando a natureza ali Essa é a vida deles Né, Beto? Né, Luke? Né, Leia? Ó, aquele ali é o cantinho do panda Aquele caos desorganizado ali, ó Gente, a Leia, ela quer ser protagonista em todos os takes, né? Ela se movimenta Ela se movimenta Nós temos aqui Uma prévia do que teremos no topo da nossa arvrinha Ó Tá bonitinha, né? Tá Uma estrelinha de bruxa A witch tree Tá bom Essa é emblemática A gente pegou aqui o barbantinho Juntando até ela terminando a estrela Pra gente poder pendurar E agora eu vou preparar esse barbante aqui Que ele vai ser a base da árvore Que a gente vai montar ali E aí agora eu vou fazer uma super trança Com esse barbante aqui que já tá cortado Bora lá Horas se passaram E temos aqui a árvore previamente organizada O meu barbantinho de trança Que eu mostrei pra vocês que eu tava fazendo Não deu certo Porque ficou muito pequeno E aí a gente vai fazer da forma original mesmo Como era o projeto que inspirou o nosso projeto Então a gente vai prender com o barbante Dando nós e prendendo Até juntar a árvore inteira Agora eu tô achando meio grande, viu? Eu acho que faz mais sentido Então, mas eu acho que faz mais sentido começar dessa aqui Ai, eu tô achando essa daqui muito grande Essa aqui é exatamente o tamanho da mesa E aí vai dar certinho o tamanho da mesa embaixo, entendeu? Essa aqui é menor Que é a mesa Mas eu não sei se essa altura toda Dá aquela altura da parte cinza Que é o nosso limite ali de projeto da parede Calma aí, deixa eu só ir lá ver de novo Nessa energia de ventilador e uma fake neve na televisão Esse daqui é o ambiente que a gente quer usar Tá vendo? É essa altura aqui da base da mesa Tu vai medir ali? E aí era até aqui assim, né? Isso Então tem 1,15m Então vamos lá Ó, essa distância aqui é 1,15m Que é a distância da parede Então não tá de boa Mas tá diferente, né? Não, eu vou ajustar ali Mas então vai ficar menos que 1,15m Vai ficar menos que 1,15m Ah, então tá Ah, de boinha Então vamos Só pra vocês verem que A tarde já está se caminhando para acabar E eles continuam fuchicando aqui Inclusive Beto estava ali no meio dos galhos Como sempre, né? Agora a gente vai tentar colocar o barbante amarradinho E eles Música Tem uma coisa que é difícil É fake ar clima do hemisfério norte Nesses 70 graus do Rio de Janeiro de dezembro Olha, a gente tá aqui na força do lúdico, tá? Valorizem o lúdico da nossa mente Porque Tá difícil aqui Não é neve É calor Música Música Confia, confia no processo Vai ficar bom Vai ficar bom Vai dar bom Estamos aqui climatizados aos 40 graus Com essa lareira aqui E essa neve Ah, vai ficar tão legal A ideia é essa aqui, ó Vai ficar legal, né? Cara, vai ficar maior do que a Do que eu imaginava Maior como assim? A estrela vai ficar lá em cima, entendeu? A cima do branco Não, mas eu acho que ela vai ficar assim, ó Vai ficar bonita Tipo lá em cima Não acha? Eu acho tudo Eu acho que mesmo que ela mescle com o branco Vai ficar bonito ainda É porque, pensa só Eu não queria Nosso plano era fazer um furo à toa Lembra? É, sim A gente vai fazer outra coisa Se botar um furo aqui Aí não vai fazer o menor sentido Oi? Não vai fazer o menor sentido Menor Mas aí você tá diminuindo em cima? Pra ver se... Aquela medida já é diminuída Ah, tá Entendeu? Ah, entendi E aí? Ah, acho que a gente pode tirar a mesa daí, Mori Ou você quer muito ter a mesa aí? Eu quero muito Muito Faz parte de você a mesa aí Faz, é Tipo, é o meu bem querer Mais do que eu querer Tá bom E aí? O que a gente vai fazer? E aí que a gente vai fazer o furo Exatamente na linha Tem certeza? Não Mas é porque também Se você fizer o furo na linha É onde vai entrar a prateleira aqui do projeto Pera, desfocou Vai entrar a prateleira aqui do projeto Talvez isso acelere você fazer a prateleira Dami 24 Vem aí, Fundamendios Eu tô estragado Então vai Fura lá Fura lá Fura lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto